Olá, que o Evangelho de hoje possa adentrar o nosso coração e nos aproximar mais e mais de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 23, é a palavra de hoje. Em verdade nos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Eu e você precisamos todos os dias de um milagre, mas de fato nós acreditamos como está a nossa fé, mas não é simplesmente um acreditar em quem, nós estamos falando ter fé em Deus, ter fé em Jesus. Quando de fato nós acreditamos nele, nós conseguiremos avançar naquilo que a nossa vida nos propõe no dia a dia. As barreiras que se levantam vão cair no nome de Jesus. Então o desafio hoje é esse, é voltar-nos para Cristo Jesus, buscar nele a solução dos nossos problemas, buscar nele a realização dos nossos sonhos. Sem ele, tudo se torna muito mais difícil. Com ele, ele é o nosso sustento, é a nossa força. Que a nossa fé esteja embasada em Cristo Jesus. Jesus.